É sempre adicionar a Shotgun nos intervalos, tá? Um exemplo que eu botei aqui, ó. Uma picaretada, aí dá uma picaretada e troca pra Shotgun. E depois dá uma picaretada e tenta substituir, entendeu? Ou então, tu atira de longe, tu tá atirando de longe e tá chegando próximo do cara. Aí, só que você não dá uma picaretada, você troca pra Shotgun pra ver se ele vai abrir. Ele não abriu, aí você dá uma picaretada, entendeu? Constrói box perto, ao invés de você já dar uma picaretada, você troca pra Shotgun primeiro. É sempre acrescentar a Shotgun nesses intervalos, tipo, não dar duas picaretadas seguidas. Aqui, se eu tirasse aqui a Shotgun, vamos supor que eu tire a Shotgun aqui, eu tiro a Shotgun. Aí eu dou uma picaretada, eu dou uma picaretada e depois dou a segunda picaretada de novo. Lembre, isso não é uma regra, não quer dizer que você não pode dar duas picaretadas seguidas. Você pode dar sim duas picaretadas seguidas, mas depende da situação. Mas um aconselho que eu dou é sempre você adicionar os intervalos entre o que você está fazendo. E os intervalos é o quê? Adicionar uma Shotgun sempre no que você está fazendo. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês dentro do Fortnite aqui, ó. Vamos supor que ele está nessa box aqui. Cadê ele? Ele está aqui ainda? Ele está aqui ainda. Ele está nessa box aqui e eu vou picaretar. Eu vou dar uma picaretada aqui, troco pra Shotgun, intervalo da Shotgun. Aí eu dou uma picaretada de novo, entendeu? É mais ou menos isso. Dou uma picaretada, troco pra Shotgun, dou uma picaretada, troco pra Shotgun. Porque se caso ele abrir pra me atirar... Abre aí pra me atirar. Eu já vou tacar a arma na mão e vou atirar nele, entendeu? Se caso ele for abrir qualquer... Então é sempre você adicionar uns intervalos. Outro exemplo também de outro intervalo que eu estava dando ali é quando você vai construir uma box do lado dele. Então eu sei que ele está aqui e eu vou vir aqui e construir uma box aqui pra me proteger. Aí em vez de eu já começar picaretando, não. Eu troco... Em vez de eu já troco pra arma, entendeu? E espero pra ver se ele vai abrir. Então vamos limpar aqui que ele está muito embolado. Então o Lucas, ele está lá, meado e tal. E a gente vai rushar o Lucas. Aí eu vou chegar pra perto dele aqui e vou criar uma box aqui. Aí quando eu for abrir aqui pra atacar ele, eu já vou trocar pra arma. Adiciono, ó. Criei a box, entendeu? Troco pra arma pra ver se ele vai abrir. Ele não abriu. Aí eu posto picareta. Eu não faço isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tipo, vim aqui pra Kina. Vim aqui pra Kina, criei a box e já vim dando picaretada. Porque ele vai abrir e ele vai me dar um tirão. Então o que eu faço? Eu vou criar outra box aqui na Kina. Vou criar a box nessa Kina aqui, ó. Eu boto, troco pra shot pra ver se ele vai abrir. Depois dou a picaretada, troco pra shot. Sempre acrescentando a shot nesses intervalos, entendeu? Outro exemplo também. Sobe aí, Lucas. Sobe pra pegar o raio. Pega o raio. E cria a box lá em cima. Ele começou a subir, certo? Aí ele criou a box. Eu vou atirando aqui, ó. Aí eu também... Aí eu vou vir pra cá. Eu também não troco já pra picareta. Eu troco pra arma. Pra ver se ele vai abrir. Entendeu? Ele não abriu. Aí você toca pra picareta. Entendeu? Sobe de novo. Vamos dar o exemplo de novo. Sobe de novo. Ó, ele tá subindo. Ele tá com meia daça. Ele tá subindo, tá subindo. Aí eu vim, vim aqui atirando. Ó, eu vim aqui atirando. Aí eu troco pra arma. Porque se ele abrir, ó. Abrir, abrir. Eu já dou um tiro nele, entendeu? Mas se ele não abrir. Vamos supor que ele não abriu. Ele tá se curando, tá tomando shield. Aí eu dou a picaretada, entendeu? É sempre você trocar shot pra esses intervalos. Entendeu? Sempre, sempre, mano. E vai por mim. Isso vai te facilitar muito. Então tu vai rushando o cara. Cara, vamos dar um exemplo aí. Vamos só um x1zinho. Pra tentar dar um exemplo. Tu vai rushando o cara. Vai, foge aí. Foge aí. Pode fugir. Ó. E cria box pra se curar. Ai, errei tudo. Tá vendo? É sempre que... Você pode fazer as ações, mas sempre vai acrescentar uma short. Isso eu tô falando, rapaz. É que você tem que fazer isso quando o cara é muito bom. Quando o cara sabe jogar. E quando você perceber também que o inimigo, ele tá toda hora abrindo uma build. Ele tá toda hora abrindo uma edição assim e te atirando. Quando você perceber que o cara tá toda hora abrindo qualquer edição e te atirando assim. Significa que você tem que fazer... Tem que acrescentar a short nesses intervalos, entendeu? Você não pode ficar dando duas picaretadas. Não pode... Tem que acrescentar essa parada. Porque você vai aproveitar ele quando ele abrir. Entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí